Fala pessoal, beleza? Vamos resolver aqui a questãozinha. Caiu recente aí, no colégio naval. Era para calcular um MDC. Dá uma olhada nisso, bem legal mesmo. Então está aí, senhores. MDC entre 10 elevado a 35 menos 1 e 10 elevado a 40 menos 1. Você pode fazer isso de várias formas, tá? Uma delas é utilizando aqui, esse bizu aqui, olha só, que eu faço questão de comentar com vocês, que está nesse livro aqui, Aritmética Elementada, professor Yuri Keresnovsk e Ivan Figueiredo. Eu tirei uma foto aqui da parte do livro, porque ele fala exatamente a formulazinha para esse tipo de questão. Olha que coisa maravilhosa. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas está aqui. O MDC entre A elevado a x menos 1, A elevado a y menos 1, e quantos termos forem, está vendo? Vai ser igual ao próprio A elevado ao MDC do x, do y, do z, quantos forem, menos 1. Ele dá até aqui um exemplo super parecido com a questão. Então quem tinha esse livro, quem estudou por esse livro, que eu recomendo, ia mandar muito bem nessa questão e fazer isso aqui em segundos, né? Vamos fazer então utilizando a fórmula que estava no livro do Yuri e do Ivan. Olha só. Observa que na nossa fórmula aqui, o A é a base. É o 10 ali, né? Aí você tem aqui o 35, que vai ser o nosso x, vamos dizer assim. O 40, que vai ser o nosso y, tá? Que ali aparece. Então, pela fórmula de modo rápido, prático, objetivo, isso vai ser aqui, ó, o A, que é o próprio 10, elevado ao MDC entre o x e o y. Vamos calcular aqui o MDC entre o x, que é 35, e o y, que é 40. Esse ficou fácil, né, pessoal? MDC entre 35 e 40, como 35 é 7 vezes 5, 40 é 8 vezes 5, então é 5, né? Direto. Então, isso aqui é 10 elevado a 5, menos 1. Olha só que lindo. 10 elevado a 5 é 1 seguindo aqui de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1 vai dar, claro, 99.999 letra A. Olha só que coisa maravilhosa, né, pessoal? 100.000 menos 1, 99.999. Acabou a questão, é só isso. Ah, mentira, Paulo, que era assim, é só isso. Mas, inclusive, eu estava conversando com o Yuri, ele ainda me colocou uma coisa legal. Verdade, Paulo, mas mesmo que o aluno não lembrasse desta solução, ele poderia fazer dessa fórmula, ele poderia fazer sem a fórmula, é só usar a propriedade que se D divide A e D divide B, então divide a diferença, né? Ou seja, né, o MDC é um termo que vai dividir estes dois caras aqui, né? Então, vamos dizer que o MDC seja D. Então, eu tenho que D, né, divide ali o 10 elevado a 35, menos 1, e D também divide o outro cara, que é 10 elevado a 40, menos 1. Então, ele vai ter que dividir a diferença, ele divide a soma, né? Em particular, nos interessa a diferença, né? D também divide a diferença, né? Eu vou até pegar a diferença aqui do, para ficar melhor, do maior, que é o 10 elevado a 40, menos 1, menos esse cara aqui. Quando eu jogar o menos nesse cara, muda o sinal de todo mundo, né? Fica 10 elevado a 35, menos o menos 1, fica mais 1. Então, o D vai dividir essa diferença, né? Ou seja, D divide, eu vou cortar o menos 1 com mais 1, aqui, ó, vai ficar ali, é, 10, né, elevado a 40, menos 10 elevado a 35. A gente pode colocar aqui, o 10 elevado a 35 em evidência, né? Vai ficar que D divide 10 elevado a 35, entre parênteses, 10 à quinta, né? Que é o que sobra para chegar em 40, né? Menos 1. 10 à quinta menos 1, é precisamente aquele fator, né? Ali, olha, 10 elevado a 35, 100 mil menos 1, que é o 99.999. E a gente conclui, bom, já é um fator do cara, né? É certamente o fator que a gente está procurando, a gente volta a achar aqui, 99.999. 99.999. Claro que com a fórmula, se você lembrou a fórmula, acabou aqui, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? E sem a fórmula, era só usar essa propriedade que saía muito rápido também. Show, galera! Queria trazer essa questão, achei ela bem legalzinha, porque se bobear, você realmente vai perder muito tempo fazendo isso, mas essa aqui em particular, estudando corretamente, com um livro adequado, recomendo aqui, uma temática, o Aritmética Elemental, do professor Yuri Kelesnovos e do Ivan Figueiredo, que são excepcionais professores de Aritmética. Você que está se preparando para concurso, tem que ter esse livro, tá? A gente do Aprovação Virtual, por exemplo, tem esse livro como referência nossa. Tamo junto, pessoal! Beijo grande no coração de vocês! Valeu! E aí Tchau.